E aí, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Santos e esse é o Código Falado. Nós estamos aqui com uma live especial hoje, só porque a gente vai receber o Daniel, da Heart Developers. Então, com vocês aí, o Daniel. Salve, rapaziada. Sou o Daniel Heart, streamer aqui da Science Technology, líder da comunidade de Heart Developers, back-end. No meu tempo livre, fui stack pra pagar as contas. Faço lives aqui já faz dois anos, né? Todo o conteúdo de lives aqui é focado na linguagem PHP, raramente no JavaScript, raramente é alguma outra coisa diferente. Mas estamos sempre focados em aprender e ensinar e ajudar e fazer tudo o que é possível aí pra nossa comunidade. E convido vocês, que não conhecem o meu canal, a passarem lá algum dia e dar um salve. O que é esse negócio de Heart Talks, que ele faz toda sexta? Fala aí, Daniel. Então, vamos lá, cara. A Heart Talks é uma entrevista que eu faço com devs da nossa comunidade, pessoas que são próximas aí, que tipo, a pessoa que começou agora ou se é uma pessoa que já está lá no final, pra contar um pouco mais sobre como foi essa jornada, né? Como foi essa caminhada até o exato momento que ela se encontra. E não pra contar as partes boas, vamos deixar bem claro. Eu não quero fazer aí a parte, mano, se você fizer isso, 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 você vai ser um dev foda. Não, eu quero que você conte pra rapaziada quais foram os problemas que você encontrou no caminho, né? A gente não é sempre um mar de rosas aí a vida de um dev. Então, eu acho interessante muito mostrar essa parte pra rapaziada. Eu vejo muita... Antes de eu ter essa ideia, eu via muita palestra, que era, tipo, a galera falando as coisas, só as melhores coisas que aconteceram. Mas, mano, nada é 100% bom. Você tem que mostrar os dois lados da moeda. E é por isso que a HeartTalks existe, independente se a pessoa é júnior, se a pessoa é pleno, sênior, se ela começou hoje, se ela já está no mercado há 10 anos, enfim. Você falou que você é dev... Pera, 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 cara. Você, calma, vamos fazer um negócio aqui. Você tem que fazer uma introdução. Seja bem-vindo todo mundo ao HeartTalks. A gente finge que começa. A gente vai daí. Então tá. Faz uma introdução aí, mano, vai lá. Você tem que pegar o ar aqui do negócio. Vamos lá. Então, 3, 2, 1, foi. Boa noite e muito boa sexta-feira pra você, programador. E minha querida programadora que está em casa nessa sexta-feira fria e preocupada, cheia de Covid. Lá fora você está se mantendo protegida? Você está lavando as suas mãos adequadamente? Nós estamos aqui no HeartTalks. O único HeartTalks. E o primeiro e único que aconteceu no canal do Código Falado até agora. E hoje nós vamos receber ele, ele, o fundador da própria HeartDevelopersDevelopersDevelopersDevelopersDevelopersDevelopersDevelopers. O que será que o Daniel sabe? Será que ele sabe de alguma coisa? Vamos descobrir o que ele come, o que ele programa, qual a cor da fonte que ele usa no IDE, qual o tipo de tema que ele usa no VS Code. Vamos fazer essas e outras perguntas durante a HeartTalks de hoje, ok? Mas a gente vai começar primeiro com o Daniel. O Daniel vai dar uma boa noite pra vocês aí, com toda a educação e todo o garbo do mundo que eu sei que é o mínimo que nós esperamos de uma pessoa que nem ele. Principalmente aqui nesse canal, nesse canal que é um canal de família. É um canal onde, é um canal de pessoas que não gostam de ouvir palavrões. É um canal bem suave, não é verdade? O Daniel vai começar contando sobre a origem. De onde ele veio? Será que ele veio de uma caverna? Será que ele veio do código-fonte do PHP ou até do repositório do Laravel lá no GitHub? Vamos passar a bola agora pro Daniel. Daniel, primeiro, como é que você tá se sentindo hoje? Cara, estou feliz aí de estar aqui participando dessa live maravilhosa. Uma boa noite a todos que aqui habitam. Muito boa noite, Fernando. Boa noite, chat, moderação. Todos que estão aqui compondo essa live maravilhosa. Eu me chamo Daniel Hart, sou aí o fundador da Hart Deves. Estou aqui na live do Código Falado pra falar um pouco mais sobre mim, cara. Pra falar um pouco mais sobre a minha trajetória desse ponto todo. E adorei, inclusive, Fernando, a sua... Porra, você lançou aí quase uma música do Eminem fazendo essa introdução, cara. Eu gostei muito, realmente, aí foi uma introdução... Sou muito fã do Eminem, obrigado. Obrigado, aliás, o Eminem, ele serve como professor de inglês. Porque no dia que você entende 20% de uma música do Eminem, quer dizer que você é fluente em inglês, né? É, fluente, com certeza. Vamos começar por... De onde você cresceu? Onde foi que você... De onde você vem, né? E fala um pouco sobre a sua introdução ao mundo da programação. Por favor, compartilha aí com a gente. Vamos lá, cara, vamos lá. Eu sou natural de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Interior de interior. Você pode conhecer Cachoeira Paulista onde foi quando... Acho que um padre aí foi empurrada do palco por uma fã, não lembro qual. Vocês podem saber aí, mas foi lá, na Canção Nova, certo? E essa cidadezinha aí é muito pequena. Uma cidade, acho que com 36 mil habitantes, alguma coisa do tipo. E eu comecei a me interessar por esse mundo quando eu tinha lá os meus 9, 9 anos, 8 anos. Porém, cara, na época a gente tinha a internet discada, né? Eu tava lá com aquele discador daí, o negócio mais bonito e tudo mais. E na época eu comecei... Eu era um grande fã de jogos, né? Eu ia pra La House com o meu irmão pra gente jogar coisas. Aí gastava mó grana lá, gastava tempo e tudo mais. E quando eu vi esse rolê de tecnologia em si, eu falei, mano, da hora. Dá pra fazer um saquezinho pro jogo. Eu falei, mano, isso aqui deve ser sensacional se eu conseguir fazer. Certo? Quando eu tive o meu primeiro contato, eu tinha lá os meus 9 anos, né? Tinha alguns scripts lá, alguns ponto-bates lá que eu ficava pesquisando pra poder fazer. E eu ficava testando as coisas lá no PC, lá de casa. No caso, vivia eu e o meu irmão, né? A gente era bem... Eu acho que a gente disputava bastante esse negócio de computador. A gente tinha uns horários específicos que cada um ia usar. E nos meus horários eu ficava jogando e pesquisando coisas. E na época, tipo, tinha um joguinho lá que eu jogava que era o Tribal Wars. Pra galera da antiga que conhece, o Tribal Wars, mano, de puta jogo, que ainda tá vindo até hoje. Joguei ele no... Acho que no mundo 1, no mundo 2 e o 3. E lá eu tentava ficar injetando algumas coisinhas. Tentando editar algumas coisas, ver o que acontecia. Mesmo que não acontecesse nada. Nossa, não acontecia nada. Mas eu ficava tentando fuçar algumas coisas pra ver o que acontecia. Ou seja, métodos de tentativa e erro. Não sei o que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer. Espero que aconteça algo. E essa foi a minha introdução, cara. Jogando Tribal Wars lá em 2009. Acho que foi a primeira vez. Mas essa alteração que você fazia no jogo, era mod mesmo? Não, não era nada. Era só, mano, a gente... Na época, eu via que já existia HTML. Eu não sabia o que era HTML. Eu sabia que uma página era composta por várias letrinhas. Aí, porra, eu ia lá, inspecionava o elemento, trocava alguma coisinha. Tirava uma foto, mandava lá pro... Tipo, mostrava pra alguém falando, mano, aqui é o joguinho. Nem condicionado, era só mudança estática, tá ligado? Eu fazia uma palhaçada dessa e ia, tipo, os caras... Mano, caralho, como é que você fez isso? Falei, mano, respeita, né, mano? Caralho, você não pergunta essas coisas? Que isso? E você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que em 2009, eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos. É isso aí. Que legal. Então, assim, com 10 anos foi quando você começou a se interessar por programação. E quando você sabia que já existia HTML e tal, você começou a fuçar pra poder alterar esse joguinho. Você usou algum tipo de material de apoio ou você aprendeu tudo na base do Fussômetro? Ah, foi no Fussômetro, cara. Na época, tipo, quando eu comecei a me interessar mesmo, foi quando eu tava chegando perto de alguns cursos, né? Que na época tinha a OnBite, pra galera que conhece a OnBite, é uma puta empresa que, mano, foi um desserviço. Porque o método de ensino deles era, tipo, um negócio muito ruim pra algo muito caro. E eu passei por alguns cursos dele, né? Só que, não, mano, não era legal. Mas antes disso, eu tentava fuçar porque eu realmente não queria pagar alguma coisa, tá ligado? Não era acessível isso pra mim. Porque cursos em 2010 era um negócio muito caro. Porque ainda não tava algo padrão. Não era algo que você... Mano, tinha hoje, por exemplo, uma Udemy que você paga 20 reais e tem um curso com tudo o que você precisa pra ver um DevWeb. Não, né? Curso era, tipo, você pagava, sei lá, uns 500, 600 reais. Até mais, tipo, uns 1.200 pra você, tipo, parcelar e ir fazendo. Então, antes disso, antes de tentar qualquer tipo de curso, eu ficava fuçando e mexendo nas coisas e tudo mais. E quando eu via que não dava, eu só meio que desistia. Até que chegou esse ponto aí que eu fui tentar algumas coisas diferentes, que no caso são os cursos. Interessante saber como foi a introdução pra sua curiosidade em relação à programação. Mas quando e como aconteceu a sua primeira linha de código, de fato? Programação. Que linguagem foi e como foi? Cara, a primeira linha de código que eu fiz foi fazer um servidor de GTA San Andreas Online, o famoso Samp. E eles têm lá a linguagem Palm, que é uma linguagem que é uma derivada de C, que é específica, bem específica pra fazer servidores de GTA Online. Então, você tinha um derivado de C e você já tinha game modes, ou seja, você já tinha um modo de jogo lá que era totalmente open source, que era próprio lá do compilador que você tinha e baixava lá da galera do Samp. E eu falei, cara, será que eu consigo alterar aqui algumas coisas igual eu fazer com o HTML? Isso era em 2010. Será que eu tinha alguma coisa aqui que eu posso fazer e chegar e alterar? Fui lá, baixei, abri lá a ideiazinha dos caras, que é o Pauno, abri, dei load no game mode, alterei lá as linhas de código, aí no console. A primeira coisa que tem é quando você inicia o game mode. Aí lá tinha, mano, servidor, nome do game mode e tudo mais, aí criado por. A primeira coisa que eu fiz, mano, 10 anos, eu não sabia, não tem nada. Eu falei, mano, eu vou botar o meu nome ali, porque eu vou começar a programar isso aqui. Nem sabia o que era um if, não sabia o que era uma variável, não sabia nada. Eu sabia que se eu alterasse aqui ia refletir, porque eu assimilei. Que a hora que eu inicio o game mode lá do tutorial que eu vi lá na WebSheets na época, eu inicio o game mode, ele aparece um console com palavras. Eu falei, mano, se eu trocar essa palavrinha aqui, será que vai acontecer alguma coisa? Tentativo e erro. Troquei e deu certo. Aí, essa foi a minha primeira linha de code. Foi basicamente um println no C. Foi um console log do JavaScript aí pra rapaziada que não manja. Entendi. E que ano você... Eu quero entender agora a distância entre o seu interesse, no caso do HTML, e a sua primeira linha de código em C ali no caso. Quantos anos você tinha? Foi, cara, foi isso aí, foi em 2010. Foi 2010, quando tava começando a sair esse rolê de GTA Online. Inclusive, o primeiro servidor que eu achei foi em 2009, e era um servidor de GTA da Terra. Lembra? Eu acho que é o Terra, eu não sei se era da... O Terra UOL. Não sei porquê, não sei porquê o fórum da Terra UOL tava patrocinando um servidor de GTA brasileiro. Aí eu encontrei e falei, mano, eu lembro até, tipo, de uma coisa muito específica, que eu jogava na época. Eu não sabia que, tipo, tinha outro servidor. Eu achava que, tipo, o Terra era o único no mundo. Que o Brasil tinha feito essa braba. E eu lembro que, tipo, eu perguntei pra um dos game masters lá, dos administradores. Perguntei, cara, existe algum outro servidor disso aqui no mundo? Ele falou, não. Aí, quando eu descobri que isso aqui era open source e eu podia fazer o meu, eu falei, mano, é agora. Se só tem um no mundo, eu vou fazer o próximo. Foda-se, é nóis agora. Mano, eu vou ser rico, igual os caras da Terra. Porque era muita grana na época que eles gastavam com donate e tudo mais. Era da hora. Então, esse foi o meu passo. Eu jogava, eu sabia que ele existia. E a partir do momento que eu esbarrei naquilo, eu falei, mano, tô no momento certo da minha vida por ficar milionário com o joguinho. Não deu certo, mas foi a minha primeira linha de código. Então, nesse caso, foi em C, né? Aí eu vou voltar pra pergunta, a mesma pergunta que eu fiz no HTML. Quando você começou a se aventurar no C, tem algum tipo de material de apoio que você usou? O que que você, pra você ir do sou completamente novato até o eu vou ficar milionário com isso aqui, você, como que você fez pra evoluir o seu próprio conhecimento? Cara, mano, olha, isso aí é um ponto muito específico. Porque eu não sabia inglês direito. Eu, tipo, lá no ensino fundamental, porra, eu sabia inglês básico porque o Matheus, o meu irmão, ele já tinha algum conteúdo. Ele já tinha, tipo, alguns livros, algumas coisinhas lá e tudo mais. Então, eu sabia algumas coisas. Eu tinha bastante contato com jogos e era tudo inglês. Então, ou você aprende ou você não joga. Então, algumas palavrinhas eu ia assimilando, eu ia fazendo algumas partes disso e falei, cara, isso tudo aqui é inglês. Eu preciso aprender isso aqui, certo? Aí, eu esbarrei na documentação do Palm, do Palm Lang. E falei, cara, isso aqui não dá pra entender porra nenhuma. Porque era tudo exemplo de full bar e não tem um exemplo usável disso. E eu fui, sei lá, desanimando. Aí foi quando eu comecei a desanimar de programação. Porque eu cheguei num ponto que eu não sabia o que era uma documentação. Eu não sabia pra que ela servia. Eu não sabia onde eu colava aqueles códigos, não sabia nada. Porque eu não sabia programar na época. Eu não soube por muito tempo. Muito tempo mesmo. Foi disso que eu comecei a fazer algumas linhas. Eu conseguia trocar algumas cores de alguma coisa. Não tinha um material de apoio, né? Não tinha nada PTBR que a galera... Que eu pudesse chegar e falar, cara, isso aqui vai me ensinar a ser um bom programador. Não tinha. Zero conteúdo e era só, tipo, mano, altera a linha, compila, roda o jogo. Aí tinha que esperar abrir o negócio. Era, tipo, dois minutos, três minutos pra abrir o jogo. Testar se a linha funcionou. E se não tivesse funcionado, eu tinha que voltar tudo e abrir de novo. Então, foi na base da curiosidade pura. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Interessante. E você fez tudo isso no seu primeiro computador? Quer dizer, era um computador seu? Ou você usava o computador de alguém? Eu usava tudo na casa. Você jogou usar a lan house? Não. Então, a lan house tinha um sistema muito bom, né? Tipo, várias outras lan houses eram sistemas bem merdas. Eram sistemas bem... Tipo, mano, você conseguia burlar, conseguia botar crédito e tudo mais. Só que essa lan house específica, a Evolution, que era o nome dela, tinha uma galera de TI muito boa. Então, você não conseguia baixar nada, você não conseguia fazer nada de nada de nada, a não ser abrir os jogos lá que estavam na área de trabalho. Então, não dava pra fazer nada. Era raro a rapaziada que, tipo, era mais esperta e conseguia botar um cheat no joguinho, alguma coisa do tipo. Era difícil. Então, eu não tinha acesso ao APC de lan house. Lan house, eu ia pra jogar Ragnarok, eu ia pra jogar, sei lá, Grand Chase, ou qualquer outra coisa do tipo que tinha lá, sei lá, CS com a rapaziada. Então, tudo que eu tive que aprender foi no PC de casa, quando dava meia-noite no começo, porque tem aquele rolê lá da internet de escada, tipo, da meia-noite a 6 você não paga, porque, tipo, o resto do dia você não podia ligar a internet. Eu não podia, os meus pais não deixavam. Era pra quem não sabe aí, né, no tempo da internet de escada, se você usasse durante o horário comercial, durante o dia, você pagava meio que por minuto, né, porque era como se fosse uma ligação normal, porque você usava a linha telefônica. Então, do mesmo jeito que se você ficasse 3 horas falando com seu parente de telefone fixo pra telefone fixo, você paga por uma ligação de 3 horas. A mesma coisa acontecia na internet, que você ficava horas a fio, então a conta vinha muito caro. Só que depois da meia-noite, as operadoras de telefonia costumavam cobrar um que eles chamavam de pulso. Um pulso telefônico só pra ilimitar do tempo que você ficar, acho que até as 6 da manhã, não lembro disso. Mas eram muitas horas por um pulso, como se fosse a cobrança de um minuto só, né. Então a gente que queria, que usava a internet de escada usando a linha telefônica dos nossos pais naquela época, a gente tinha, pra nossas mães não reclamar que a conta de telefone veio, o olho da cara, a gente tinha que ficar esperando da meia-noite. Ficava lá, você não conectava na internet. 11 e 59 e você não conectava na internet. Deu meia-noite, você conectava. Clicava no botãozinho. Aí o modem fazia aquele barulhinho lá. Faz o barulho do modem aí pro pessoal, o Daniel. Ah, não vou lembrar desse barulho. Nem quero lembrar desse barulho. Deus me livre, né. Deus me livre, seu caralho. Foda-se, mole. Mano, era muito ruim. Era muito ruim. E na época, tipo, nas grandes capitais já tinham internet a cabo, tá ligado? Que é a speed que tinha chegado. Era vivo speed. Mas lá na minha cidade, mano, só chegou em 2011 isso. 2012. E era só quem tinha muita grana que tinha, tá ligado? Então, era zoado. O resto da população inteira que morava em capitais tinha acesso. No interior, não chegou. Não chegou. Demorou muito tempo pra chegar porque, tipo, é uma puta de um... Além de uma burocracia, pensa que, tipo... Eu acho que a parte mais de logística pra poder cabear tudo e cada rua ter o negócio é muito complexo. Não... A parte mais de uma pulga. A parte mais de um...